chupa Argentina! Argentina se estrepou, Argentina rodou galera! Na estreia da Argentina, o que a gente esperava ali um jogo tranquilo? Quando saiu o primeiro gol, pênalti ala brasileira, pra falar a verdade vai ser ala mundial, porque tivemos um pênalti mequetrefe contra a Inglaterra, que o juiz deu, muita gente reclamou porque era o Klaus, e hoje tivemos mais um pênalti daquele jogo ali que não foi nada, deram um pênalti pra Argentina, o Messi fez e eu falei, ah já, faz aquele joguinho monótono, toca aqui, vai, faz 2x0, a Argentina fez 2x0, aquele impedimento que tava aqui ó, a manguinha só, a frente, mas nesse novo método aí do VAR, pega tudo, vacilou, o cara que tem o nariz aí um pouco mais avantajado, pode ficar aí no impedimento aí se vacilar. A Argentina fez o primeiro tempo ali monótono, se apertasse talvez poderia fazer 2x0, mas não conseguiu, o Altaro fez um bom jogo, Di Maria participou bem, o Messi fiz ali um jogo mais ou menos, dos padrões Lionel Messi, e no segundo tempo, pra surpresa de geral, surpresa de geral, eu mesmo, trabalhando no celular, sabe quando você fica mais esperando o resultado do que esperando alguma coisa da partida? Do nada, pá, contra-ataque, gol, a Arábia Saudita empatou com o Al-Shari, se eu não me engano acho que foi esse, e depois virou na sequência, foi um gol atrás do outro assim, em 7 minutos do segundo tempo, a Arábia Saudita fez 2x1, e a Argentina, opa, vamos jogar, e eu esperava uma virada da Argentina a qualquer momento, eu falei, não, daqui a pouco a Argentina empata, daqui a pouco a Argentina vira, que nada, passou 10, passou 15 minutos, o treinador fez 3 alterações, colocou o Enzo Pérez, colocou também, deixa eu ver, o Julian Alvarez, colocou o Lissandro Martínez, e no final das contas, não aconteceu nada, nada, tivemos alguns lances duros assim, lances, a gente tem que destacar o lance do goleiro, o Al-Ais, fez uma excelente partida, que ele trombou com o lateral esquerdo, o Al-Shari, um lance bem feio ali, infelizmente, se deu mal o lateral esquerdo, mas parece que ele tá tudo bem com ele, e a Arábia Saudita foi, literalmente, na raça, literalmente, parecia um time argentino, que a gente reclama muito, quando tem brasileiro contra argentino em competição sul-americana, que brasileiro vai com o pé mole, que brasileiro vai devagar nos lances, que nada, os caras da Arábia não aliviava nenhuma dividida, desde o começo da partida até o final, conseguiram resistir o árbitro, Ô, 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 tô tá de sacanagem, hein, teve o lance do goleiro com o lateral esquerdo da Arábia Saudita, foi por volta de uns cinco minutos da prorrogação, ele tinha dado oito, mas o jogo foi até os catorze, o juiz queria jogo, o juiz, não, vamos ficar aqui até a Argentina empatar, não empatou, a Arábia Saudita venceu, e o que a gente esperava, que seria aí um grupo tranquilo pra Argentina, pode se complicar, porque você pensa pô na teoria, a Argentina ia vencer a Arábia Saudita México e Polônia são times melhores então a Argentina ia ali fazer jogos duros e ia conseguir a classificação só que agora a Argentina vai ter que buscar esses resultados, se o México vence, deixa eu só conferir aqui o próximo jogo da Argentina se é contra o México ou contra a Polônia a Argentina volta a jogar no sábado 4 da tarde contra o México é, difícil principalmente se o México perder hoje pra Polônia imagina, o México perde pra Polônia o México também vai pro tudo ou nada e o México é no mesmo estilo, é chicotada ali, time rápido time de contra-ataque então a Argentina literalmente está em apuros e a gente faz o que? a gente comemora eu quero que a Argentina se exploda eu quero que a Argentina caia na primeira fase e essa é a nossa torcida fechou? se você não foi inscrito se inscreva por aqui sempre trazendo análise dos jogos da Copa do Mundo daqui a pouco já tem Dinamarca e Tunísia a gente espera depois desse jogo da Arábia Saudita eu acho que deu até um ânimo pro pessoal da Tunísia falando não vamos pra cima vamos apertar os caras mas a Dinamarca provavelmente vai fazer um bom jogo França e Austrália eu não espero muita coisa da Austrália acho que a França ganha de boa e o jogo que vai ser interessante hoje também essa partida entre Polônia e México jogo que promete ser bem disputado fechou? tamo junto galera vamos lá bora curtir e acompanhar tudo da Copa do Mundo por aqui